O objetivo da proposta é reforçar a política de assistência social para ajudar as famílias mais carentes que estão sofrendo as consequências da pandemia do novo coronavírus. O texto permite que os estados, o Distrito Federal e os municípios utilizem os recursos dos respectivos fundos de assistência social, que não foram executados até 2019, em ações emergenciais de apoio à população carente. Os recursos que são repassados pelo governo federal devem ser destinados exclusivamente à assistência social. Segundo dados do Ministério da Cidadania, em dezembro do ano passado, os saldos do Sistema Único de Assistência Social estavam em 1 bilhão e 500 milhões de reais. Nos fundos de assistência social, pela contabilidade que eu consegui fazer rapidamente, tem mais de um bi parado nessas contas dos Fundos Nacionais de Assistência Social. Poderá comprar cesta básica, kits de higiene, dar assistência ao idoso, ao adolescente. O texto aprovado na Câmara dos Deputados na forma de um substitutivo permite também que estados, Distrito Federal e municípios possam remanejar os recursos entre os blocos de financiamento dos fundos de assistência social. Atualmente, essa transferência entre os blocos não é permitida. Suspende por 120 dias, a contar de 1º de março, a obrigatoriedade do cumprimento das metas definidas no Sistema Único de Assistência Social pela União com os Entes Federados. Cabe aos estados e municípios a prestação de contas desses recursos utilizados. O projeto destaca ainda atenção especial aos moradores de rua, com a ampliação dos centros de acolhimento temporário, chamados abrigos, acesso aos restaurantes populares e a disponibilização de água potável e banheiros públicos em praças e locais onde há moradores de rua. Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as regras necessárias para evitar contaminação e aglomerações. Essas medidas só valem durante o estado de calamidade pública. O senador Everton, líder do PDT, pediu pressa na votação dessa proposta. Aqui, desde o início do ano, no ano passado, nós estamos denunciando o desmonte dos SUAS. A Assistência Social precisa de recursos, precisa de apoio. E muito dinheiro que está lá parado em várias rubricas, por conta da burocracia, eles estão ali acumulando. Esse recurso parado, são quase 2,5 bilhões de recursos parados no Brasil todo, com prefeituras, estados e a União, e o ente que é o DF. Faço apelo à Vossa Excelência para que possamos votar com o máximo de brevidade possível o projeto que dá essa autonomia à assistência social para que eles possam usar esse dinheiro no combate ao Covid-19.